Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Toda vez que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho novamente, vai aparecer a opção Todas. Lá você clica e deixa o seu joinha, tá bom, meu bem? Assim, você recebe todas as novas notificações. Não esqueça também do nosso sorteio dia 13. Todo dia 13 de cada mês, você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha. Abaixo dos vídeos, nos comentários, deixe o seu nome completo e a frase Quero Ganhar o Meu Prêmio. Assim, você vai estar concorrendo, tá bom, meu bem? Hoje eu trago mais uma oração poderosa pra você que quer trazer o seu amado ou a sua amada de volta. Mesmo que ele ou ela já estiver com outra pessoa, se o seu amado já está com outra pessoa, com outro homem, meu bem, meu bem, não importe com isso, não dê força pra isso, não dê força para as aparências. Se você tem fé na espiritualidade, faça a oração que eu vou te ensinar, poderosíssima, na força do Senhor Ogum Choroquê. Você vai conseguir o seu amor de volta dentro de sete dias, se você fizer da forma que eu te ensino. Mentaliza, faz a oração junto com a mentalização, pensamento positivo e fé. E pronto, não fique com ansiosidade, não fique com medo, medo de não acontecer, não tenha medo de dele ou ela não voltar. Perca a ansiedade. A ansiedade bloqueia a tua aura e aí fica difícil da espiritualidade te ajudar, tá bom, meu bem? É, eu tô falando em todos os meus vídeos e vou falar mais nesse. Tomem cuidado, meus amados e queridos seguidores e inscritos. Atendo aí um tanto de charlatões e charlatãs se passando por mim. A forma que você tem de identificar, de ter certeza que não sou eu, é pela minha voz. Porque eu não passo texto, eu não falo com ninguém através de texto, somente pelo áudio. Então você pode comparar a minha voz com a voz dessa pessoa. Se essa pessoa não manda áudio pra você, então já tá certeza que é a infeliz que quer passar uma rasteira em você. Tá bom, meu bem? Se passando por mim. O mundo tá cheio de pessoas dessa forma, infelizmente. Mas vai fazer o quê? Não é? Então, se a pessoa não falar por áudio com você, não tem como você saber. Mas você só tem certeza porque eu estou dizendo, eu não falo com ninguém por texto. Eu só gravo áudio pra conversar com todos. Então, a pessoa que se passa por mim não fala por áudio. Porque você tem a oportunidade de comparar as vozes. A minha voz, através do vídeo e através dos áudios que eu falo com vocês. Tá bom, meu bem? Então, também quero pedir pra que todos, meus amados, queridos, inscritos e seguidores, façam a visita no nosso novo canal, Tudo É Fé, Tudo É Crença. Lá você vai aprender novas magias e orações diversificadas. E vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Venho nesse exato momento, pedir a vós que ponha os seus sete emissários trabalhar em meu favor. Dentro de sete horas, sete minutos ou sete dias, Quero fulano de tal, meu grande amor, de volta para a minha vida. Senhor Ogum Choroqueiro, eu confio no teu poder. Sei que vós pode trazer fulano de tal para mim urgentemente. Trazendo-o completamente apaixonado por mim, desesperado de amor. É então, Senhor Ogum Choroqueiro, pelo teu poder e pela tua força. Eu, fulano de tal, nesse momento, decreto para o meu grande amor, fulano de tal. Com dois eu te vejo, com cinco eu te ato. Teu sangue eu bebo, coração eu arrebato. Não despeço sorriso, a tua boca tapo. Teu coração eu ato, te ato e te reato. E volta a reatar. Nem comer, nem beber poderás, nem amar, nem desamar. Nem em campo verde estar, nem em campo seco folgar. Nem com viúva, nem com casada. Nem com solteira amada, ao afeto conseguirás chegar. E aqui, diante dos meus olhos, venha atado, conjurado, a me querer, a me amar. Teu dinheiro me venhas dar, com todo amor que tenhas a me ofertar. Que venha fulano de tal, louco de amor por mim. E que a partir de agora, tudo que vier, tudo que eu vier a desejar, tu irás realizar. Porque debaixo dos meus dois pés, eu te prendo, te amado. Para sempre comigo, tu vai ficar, e muito me amará. E a partir de hoje, não enxergará mais nenhuma mulher. Porque preso a mim, tu estarás. Pela força do Senhor, ou um choroquê. Eu decreto, que os sete emissários do Senhor, Exô Choroquê. Vai buscar você fulano de tal, com quem estiver e onde estiver. E traz para mim, amarrado de corpo, mente, alma e espírito. Eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Você vai fazer essa oração sete dias seguidos. Se quiser fazer, sete vezes por dia, também fica mais forte. Tá bom, meu bem? Então, saravá Senhor, ou um choroquê. Saravá Umbanda, saravá Quimbanda. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.